Olá Ango Curioso, às vezes pessoas com tanto dinheiro tendem a gastar o seu combo com coisas absurdas, gastos que para os seus bolsos podem parecer fúteis, mas para nós, estão longe das nossas capacidades financeiras. Então neste vídeo, falaremos de alguns luxos exagerados de uma pessoa que tem muito dinheiro. Desculpa, tenho que ter cuidado, porque falar do João em Angola é perigoso, mas vareva, vou falar mesmo. Neste vídeo, veremos alguns dos luxos exagerados de João Lourenço, o atual presidente de Angola. Tendo em conta que o mesmo afirma, não ser milionário mas afim a hipocrisia. Antes de tudo, convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e a ativar o sino das notificações para que recebas os nossos vídeos em primeira mão. Sem mais encolações, vamos ver como se gasta dinheiro. Começando pelo vestuário, o presidente angolano não poupa os seus dotes. Recentemente chamou a atenção dos internautas durante uma visita à província do Kwanza Norte. O chef de estado escolheu para a sua visita de campo, um sapato de luxo da conceituada marca italiana, Belut, avaliado em mais de 8.200 dólares, que ronda em torno dos 4.300.000 Kwanza. Pelo preço, ele carrega praticamente um carro nos seus pés. Não é só em sapatos que João Lourenço tem um gosto seletivo, tem também a sua preferência em relógios, que também não são baratos. Ele também foi visto em algumas das suas aparições exibindo um relógio da marca suíça Pateco Philippe Grand, avaliado em mais de 233 mil dólares, aproximadamente 133 milhões de quesas, quase um terço do orçamento do estado. 133 milhões para ver horas. Escuscuma, niga. Partindo para 2017, na sua tomada de posse ao poder executivo, ele exigiu a importação de 30 viaturas para a cerimónia, viaturas estas da marca Mercedes. Entre eles, 3 carros de polícia, e 27 Mercedes-Benz, classe G à prova de balas, cada viatura no valor 300.000 euros, todas as 30 viaturas no total de 9 milhões de euros. Valor que ronda em torno dos 5 bilhões e meio de quesas, tendo em conta que depois disto afirmou que encontrou os cofres do estado vazios. Provavelmente estes carros são mais confortáveis que o meu quarto. É verdade. João Lourenço com certeza não mede limites quando o assunto é o seu conforto. As suas viagens são feitas em um avião de modelo Boeing 787 VIP, cujo valor comercial está estimado em mais de 320 milhões de dólares. Designada de hotel aéreo, a aeronave tem uma sala de lazer, um estúdio para 16 pessoas, 5 quartos de banhos, e uma cozinha. Este Boeing 787 de luxo não é propriamente barato. Ao seu preço de base de fabrico é de cerca de 220 milhões de euros, há que acrescentar mais de 100 milhões que custaram o design e reformas de luxo no interior do avião que a empresa chinesa aluga aos VIPs para as suas viagens internacionais. O seu alcance máximo é de 9.590 milhas náuticas. A lugar este avião ronda aos 64 mil euros por hora, que chega a 98 milhões e 300 mil euros. Que ronda em torno de 58 bilhões de quanzas por dia. E o Madgec tem viajado sempre. Prefiro não comentar. E estes são, alguns dos luxos que o presidente de Angola isoflua, luxos estes, que a maior parte de nós gostaria de ter. Mas vamos rir para não chorar, olhemos por todos os conangas, que ainda vivem na casa da velha como eu. Não esqueça de inscrever-se no canal, e deixar o like no vídeo. Se já o fez, só nos resta dizer, tchau tchau, ango curioso.